Um dia um pastor me falou de um certo homem Vê a terra para pagar por pecados que ele não cometeu Deixou os seus ensinamentos para os homens Humildade, perseverança, como o outro nunca vi Jesus Cristo deixou o seu legado para a humanidade se salvar Para as famílias viverem em união Para os filhos respeitarem os seus pais Para as esposas serem fideira de respeito Uma mulher de Deus Jesus Cristo deixou o seu legado para a humanidade se salvar Para as famílias viverem em união Para os filhos respeitarem os seus pais Para as esposas serem fideira de respeito Uma mulher de Deus Uma mulher de Deus Uma esposa de respeito Uma mulher de Deus Uma esposa de respeito Um dia um pastor me falou de um certo homem Vê a terra para pagar por pecados que ele não cometeu Deixou os seus ensinamentos para os homens Humildade, perseverança, como o outro nunca vi Jesus Cristo deixou o seu legado Para a humanidade se salvar Para as famílias viverem em união Para os filhos respeitarem os seus pais Para as esposas serem fideira de respeito Uma mulher de Deus Uma mulher de Deus Jesus Cristo deixou o seu legado Para a humanidade se salvar Para as famílias viverem em união Para os filhos respeitarem os seus pais Para as esposas serem fideira de respeito Uma mulher de Deus Uma mulher de Deus Uma esposa de respeito Uma mulher de Deus Uma esposa de respeito Uma mulher de Deus Uma mulher de Deus Uma mulher de Deus Uma mulher de Deus Uma mulher de Deus